E a pergunta, como conheceu o My Lodge? Então, o Amilcar eu conheci num restaurante lá no Rubaiá, era num sábado, dia 2 de outubro de 2004. Nós estávamos almoçando... Rubaiá para a Lima? Não, Rubaiá ali é... É o Figueira, Rubaiá... Que tem aquela árvore gigante, né? E tinha várias pessoas ali nesse almoço e tal. Então, e aí ele chegou, aí senta aqui com a gente e tal. Eu lembro que eu estava sentadinha aqui, aí ele sentou deste lado e aí começamos a conversar. E aí ele falou, ah, tal, aí começou, falou que era da RedeTV e tal. Eu falei, ah, já fiz algumas coisas na RedeTV e tal. E eu perguntei para ele, falei, o que você fazia antes da RedeTV? Ele falou, ah, fazia umas promoções do Gol, do Faustão, lembra? Das Mercedes da Ebb, 0900. Eu falei, mentira. Eu, quando eu tinha 14 anos, eu morava no Mato Grosso do Sul, eu fiz duas ligações e ganhei um carro nesse sorteio. É verdade. Aí ele falou, era a promoção que eu fazia. Eu falei, mentira. Aí eu liguei na hora para minha mãe e falei, mãe, sabe aquele carro que eu fiz duas ligações e ganhei? Acabei de conhecer a pessoa que é o dono da promoção que fazia. Aí, na hora, deu match ali. Começamos a conversar e tal. Aí trocamos telefones, enfim. Começamos a conversar, né? Assim, começamos a conversar, de ficar duas horas no telefone. Tanto que uma vez ele falou, ah, você é agente da companhia, né? Porque eu acho que você me liga. A gente fala bastante para eu gastar para pagar o telefone. A gente ficava duas, três horas, assim, falando, né? E aí nos conhecemos ali. E aí, depois, ele começou a investir mais. Um dia, mandou um vestido e flores do meu prédio. Mandou entregar com um convite para a Sala São Paulo. Aí eu achei muito elegante, né? Assim, achei muito chique, né? E aí a gente começou a se falar. E uma semana, ele me apresentou aos filhos. Porque eu fui no salão de automóveis. E o negócio foi, sabe assim? Começamos, não sei o quê. E quando fui ver, estamos... Vai fazer 20 anos juntos já. Que maravilhoso. 20 anos juntos, você acredita? Mas o dia que ele... Um passo, tem. O dia que foi, assim, que... Que aí a gente não desgrudou mais foi... Porque o meu marido, ele é piloto de helicóptero, né? Ele pilota super bem. E eu não sabia nessa época. Aí eu lembro que... Ele falou, ah, vamos almoçar? E eu lembro que eu morava na Berrine. E ele tem escritório na Juscelino Kubitschek. Aí ele falou assim, ah, passa aqui, vamos almoçar? Eu falei, tá bom. Aí eu passei lá no escritório dele. E eu falei, onde que a gente vai almoçar? Ele falou, Ilha Bela. Eu, ah, Ilha Bela? Ele falou, não, mas eu tenho compromisso à tarde. Eu lembro que eu era modelo, eu tinha teste para fazer, né? Eu estava pré-selecionada para fazer uma... Até um refrigerante, enfim, super famoso e tal. Eu falei, eu tenho que estar à tarde aqui? Ele falou, não, a gente vai de helicóptero. E eu falei, mas eu nunca andei de helicóptero. Ele falou, não, é super tranquilo, você vai adorar, tal, tal, tal. Beleza. Aí, estava lá no prédio, né, tal, dele. Aí subi, que já era alto, né? Subi. Aí o helicóptero estava pousadinho lá. Aí ele falou, ah, senta aqui. Ele abriu para mim. Aí eu entrei, né? Aí, de repente, o piloto todo fardado, né? Aí sai o piloto, ele entra. E ele já papatango, não sei o que, lá no, 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 né? Falando com o controle. E subiu já o negócio, que já estava alto, né? Que eu já estava ali, que eu tenho o maior medo de altura. E você, desesperada. E eu olhando assim, eu falei, gente, o que está acontecendo? Sabe assim, ele subiu falando, não sei o que. Aí ele, na hora, né? Ele falou assim, ah, não, é que eu acabei de tirar meu brevê agora. Aí eu fiquei assim. Brincadeira. Te juro por Deus. Flávio, eu achei que eu ia acontecer... Tinha uma menina na minha agência, que era a Fernanda Volga. Vocês lembram que ela morreu junto com o João Paulo Diniz, naquela época, ele acidente? Sim, sim. Foi bem naquela época. Aí eu falei, vou morrer igual aquela modelo. Sabe? Pensei assim. Falei, esse homem está querendo se mostrar, que sabe, né? E tal, vai me levar para esse rolê aí? Vai dar errado? Estou lá nas páginas do jornal do outro dia. E tal. Gente, e aí, eu não conseguia nem me... Sabe quando você trava? Eu travei no momento, assim. Eu falei, gente, eu não conseguia me mexer. Eu fiquei assim, porque é que negócio é transparência? Precisa estar numa lata de sardinha. Até que aquele era grande, sabe? E eu olhava aquilo, né? Vidro aqui, vidro aqui. Aí você olha o pé, assim. É, seu pé. Você vê o vazado aqui, sabe? E ele? E ele super bem. Aí depois eu falei assim, não, ó. Fica tranquila. Eu não tirei meu brevê agora. Eu piloto há muitos anos. Inclusive, eu já trouxe um helicóptero dos Estados Unidos para o Brasil. E nada... Eu falei, gente, se ele chegou vivo dos Estados Unidos para o Brasil, Sim, pelo menos. Até, até.